Música Hoje nós estamos aqui reunidos para homenagear o Gilberto Alar que foi meu esposo, essa praça representa uma homenagem a todos nós como família. Estamos muito grátis, consideramos que esse é um patrimônio para toda a sociedade e que isso daqui é uma pequena amostra do que foi ele para nós, grande homem, grande pai, excelente filho e que nós estamos com muita saudade. Então, muito obrigada ao Bernanjo por essa homenagem, né? Nós estamos realmente muito grátis. Muito obrigada. Música Com a minha presença aqui estou agradecendo os benefícios que foram feitos na praça, que antes era abandonado. Nós tivemos esse benefício, conseguimos a melhoria da praça, que está sendo agradável e o pessoal todinho, a população agradecendo os benefícios que foram feitos. Música 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 Música